E mais uma pílula extraordinária da Conferência Internacional da Paris School of Economics, um segundo trabalho interessantíssimo, hoje de manhã, dia 16 de junho, sobre um questionamento sobre como os pobres têm sido identificados no mundo para receber transferências de renda. Isso tem implicações muito importantes para como essa verba vai ser distribuída, vai ser usada. Porque, claro, sempre é uma verba restrita, finita. Então, tem que se descobrir a melhor maneira de usá-la. E, infelizmente, de acordo com esses autores, não está sendo usada da melhor forma. Há muitos, chega a ser até 80% dos pobres de vários países, dos países mais pobres, inclusive, estão ficando de fora das políticas de transferência de renda. Então, eles propõem algumas outras possibilidades, alternativas, mas eles estão chamando a atenção para o fato de que as políticas não estão sendo bem informadas, não contam com dados precisos para poderem ser implementadas. E isso acaba tendo um impacto sobre a eficácia delas. Uma observação final do autor foi considerar a renda mínima básica, universal, que talvez impactasse melhor os pobres também. É uma questão muito matemática aí, não é uma questão ideológica. Então, desse jeito, se atinge mais quem precisa, mesmo que atinja outras pessoas. Mas é importante considerar o seguinte, a porcentagem de ricos no mundo é ínfima. Então, nosso caro suplice tem sua razão.